A Escola da Água Capítulo 2 A Água em Cabo Verde Olá meninos! Vejo que o João e a Fátima estão a mostrar-vos a ilha onde nasceram. Tenho uma ideia, o que vos parece se hoje falarmos um pouco sobre Cabo Verde? Assim entenderão melhor do que no mapa. Tal como o João e a Fátima devem ter-vos contado, lá também têm de cuidar muito bem da sua água. Cabo Verde é um arquipélago formado por 10 ilhas e 3 ilhotas que também estão próximas do continente africano. E tal como nas ilhas canárias, as ilhas ocidentais são mais altas, enquanto as orientais são mais baixas e planas. No entanto, só quando os ventos alísios e os do hemisfério sul se unem, chega a estação úmida. E isto faz com que a maior parte da chuva caia apenas em agosto e setembro. Embora a ilha de Santo Antão seja a única que tem um canal de água durante todo o ano, em geral as ilhas costumam ser bastante secas. É por isso que é necessário aproveitar ao máximo a água subterrânea através de poços e fontes naturais. Mas por vezes, os Cabo Verdeanos, sobretudo as mulheres e as crianças das zonas rurais, têm de percorrer quilómetros com recipientes para poderem levar água para as suas casas. E como se isso não bastasse, nos poços mais próximos da costa, o mar infiltra-se através da terra e contamina-os com a água salgada. Então, eles também precisam de usar desalinizadoras como nós fazemos nas Canárias, não é? É verdade. Em todas as ilhas, exceto Fogo e Brava, utilizam as desalinizadoras para obter água para o consumo diário. E menos mal, porque na ilha de São Vicente, a população abastece-se apenas com a água desalinizada. Nos últimos anos, foram-se construindo mais infraestruturas para tentar que exista água corrente em todas as localidades. Como, por exemplo, a barragem de Poilão, a primeira represa de Cabo Verde, que tem uma capacidade de 1,7 hectómetros cúbicos. E embora os agricultores locais utilizem cada vez mais um sistema de rega gota a gota, que lhes permite poupar mais de metade da água, também se construíram estações de tratamento de águas residuais. Deste modo, se têm qualidade adequada, podem reutilizar a água para a rega. Como viram, em Cabo Verde, a água também é um bem precioso. Por isso digo-vos sempre que, embora tenhamos tecnologia suficiente para ter água sempre que abrimos uma torneira, devemos ser responsáveis e... Muito bem, Pito! Poupar água! Obrigado! 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 Legenda por Sônia Ruberti